Maconha, crack e pasta base de cocaína estavam entre os entorpecentes incinerados pela Polícia Civil na cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce. Foram cerca de 18 quilos destruídos. O material foi apreendido nos últimos anos em ações desencadeadas pelas forças de segurança da região. A destruição da droga ocorreu em parceria com uma empresa da cidade vizinha de Cantagalo. Além da Polícia Civil, a incineração foi acompanhada por um promotor de justiça e por agentes da vigilância sanitária.